Você sabia que a fidelidade é um dos deveres previstos no Código Civil Brasileiro para o casamento? E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque recentemente uma juíza de Belo Horizonte validou uma multa de R$ 180 mil em caso de traição num pacto antinupcial firmado por um casal. E o que é um pacto antinupcial? É um documento que os noivos podem fazer antes do casamento, onde eles podem colocar previsões que irão nortear o casamento ou o divórcio. E nesse caso foi essa cláusula de R$ 180 mil de penalidade em caso de traição. E a juíza fundamentou exatamente no Código Civil Brasileiro e logicamente porque essa cláusula não tem nenhuma vendação ou alguma ilegalidade e que ambos escolheram colocar aquela imposição no seu pacto antinupcial. Então como eu sempre digo, antes de tomar qualquer decisão sobre o seu casamento, sobre qual regime você vai adotar e que você pode fazer um pacto antinupcial, contrate um advogado de sua confiança.